E era por volta de meia-noite e mais 17 minutos. As imagens são da rua São João, que pertence ao bairro Avenida Piqui, aqui na cidade. Um homem que aparece nas imagens carregando um carrinho de mão, de acordo com informações, é o autor deste assalto. Segundo a vítima, que relatou a nossa equipe de reportagem aqui na delegacia, ela disse que ele portava um facão e que no momento em que ela chegava em casa, ela acabou sendo interceptada por ele, que acabou pedindo a sua motocicleta e também teria levado uma bolsa e um aparelho celular. Essa moto, que ela inclusive comprou recentemente, tem a identificação na placa por PTX 9H18, aqui da cidade de São Mateus, de cor branca, com o banco vermelho, um detalhe importante, que pode ajudar na identificação, caso você veja este indivíduo com esta motocicleta. Qualquer tipo de denúncia em relação a este fato, pode ser realizado aqui na delegacia e o sigilo será total, absoluto. O certo é que essa ação surpreendeu esta mulher, que jamais imaginou que aquele homem que vinha com o carro de mão, não pudesse ser o autor deste assalto, ao qual esta mulher chegava em casa sozinha, na verdade, neste exato momento. As imagens agora circulam pelo município no intuito de identificar este homem, que teria realizado este assalto. Mas o que chama atenção? De acordo com informações, o carrinho de mão foi deixado para trás. Mais instantes depois, chegaram outras duas pessoas que levaram e tomaram o rumo ignorado. Direto da Delegacia de Polícia Civil, voltamos aos estúdios da TV Difusora. Direto da Delegacia de Polícia Civil, voltamos aos estúdios da TV Difusora. Direto da Delegacia de Polícia Civil, voltamos aos estúdios da TV Difusora. Direto da Delegacia de Polícia Civil, voltamos aos estúdios da TV Difusora. Direto da Delegacia de Polícia Civil, voltamos aos estúdios da TV Difusora. Direto da Delegacia de Polícia Civil, voltamos aos estúdios da TV Difusora. Direto da Delegacia de Polícia Civil, voltamos aos estúdios da TV Difusora. Obrigado.